A Samsung lançou nesta quarta-feira a mais nova versão de seu smartphone Galaxy Note. O Galaxy Note 2, com sistema operacional Android, vem com um novo processador de 1.6GHZ, que permite a execução de múltiplas funções com mais velocidade. O aparelho tem cerca de 15 centímetros de comprimento, 8 de largura, 9.4 milímetros de espessura e tela de 5.5 polegadas, que pode ser dividida para que o usuário use dois programas ao mesmo tempo. O plano da Samsung é que o Galaxy Note seja vendido em 128 países. A empresa sul-coreana estima que as vendas globais dele nos próximos três meses sejam mais de três vezes maiores do que as da versão anterior. O primeiro, o Galaxy Note, vendeu mais de 10 milhões de unidades desde novembro do ano passado, enquanto o Galaxy S3, mais de 20 milhões desde maio.